O Balan Geral começa falando do caso do homem que foi preso por furtar um carro em derribadinha. O suspeito foi detido pela Polícia Militar após abandonar o carro na BR-116 em Governador Valadares. A Alessandra Garcia está acompanhando o caso e traz a informação pra gente. É, Alessandra, é esquisito, né? O carro foi furtado lá em derribadinha. Na verdade, foi roubado. Falaram que na ocorrência foi roubado. E abandonou na BR. O que aconteceu aí? Bom dia pra você. Bom dia, Nico. Bom dia pro pessoal que está conosco aqui pelo Balanço Geral. Ô, Nico, esse carro, de acordo com a polícia, ele foi furtado, né? Porque não tem uso ali de mão armada, né? De nenhuma força. Então, esse veículo foi furtado. Foi no distrito de derribadinha na manhã de hoje, por volta de nove e meia da manhã. E esse veículo foi abandonado ali na BR-116, vim próximo ali à ponte que dá acesso ao bairro São Raimundo. A nossa equipe esteve lá no local, né? Eu e o repórter cinematográfico, o Flávio, Flávio Motto, nós estivemos lá e acompanhamos ali, né? O fechamento da ocorrência pela polícia. De acordo com os militares, esse homem, né? Essa ocorrência, assim que aconteceu, a polícia foi atrás em busca desse suspeito. Ele deixou o carro ali na BR-116. Ainda não se sabe o porquê que ele deixou esse carro lá. E aí ele saiu correndo sentido à avenida JK. Ali próximo ao radar, a polícia conseguiu interceptá-lo e prendê-lo. Isso porque testemunhas deram descrição de como era esse homem e tal, a respeito daquela movimentação. A polícia, então, conseguiu prendê-lo e trouxe aqui para a delegacia da polícia civil. Esse homem tem 32 anos e tem uma ficha criminal extensa por furtos e também por crimes de tráfico de drogas. E um detalhe muito importante que chamou a atenção dos policiais. Esse homem, Nico, ele é um detento e ele estava em benefício, ele estava com o benefício da saidinha temporária. E ele retornaria para o sistema prisional hoje. Então, agora ele vai retornar, porém, com mais uma suspeita de um crime aí cometido. Agora de furto, Nico. É um furto, né? A gente, só para diferenciar o pessoal de casa, a diferença do furto para o roubo é que o roubo é com emprego de violência ou grave ameaça, né? Nos termos da lei, né? É, mas aí se a pessoa é uma pessoa que está em cumprimento de pena, goza de um benefício de progressão de regime e comete um outro crime, aí já vai prejudicar a ficha dele, né? Aí vai entrar no caminho de regressão de regime. Vai ter que ir lá no juiz da vara de execução penal, vai ter que fazer aquela audiência de justificação, conversar, bater um papo, explicar o que aconteceu e vai regredir de regime, infelizmente. Cometeu uma penalidade, né? Um crime, um crime enquanto crime e uma penalidade enquanto estava em cumprimento da pena. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação. Acompanhando de perto, qualquer novidade chama a gente aqui.